A Tenda É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Turma, conta um rei de sangue azul Colo a cor na sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Se você não chega a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu É fato, ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto um rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Turma, conta um rei de sangue azul Colo a cor na sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Se você não chega a lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor não é comum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu bilu, 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 bilu Eu bilu, 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 bilu Eu bilu, bilu, bilu